Música Todos aqueles que veem a fé, vir a fé converter-se, vir a fé se tornar cristão, vir a fé nascer de novo, todos aqueles que veem a fé, eles são necessariamente obrigados a dar frutos, eles necessitam dar frutos, porquê? O fruto é uma evidência que a sua fé é verdadeira, que a sua conversão é verdadeira, que a sua transformação de fato ocorreu, isso é evidenciado pelos frutos. E Deus na Sua Palavra exige que nós demos frutos. E eu quero perguntar a você, quanto tempo faz que você veio a fé? Quanto tempo faz que você se converteu? Quanto tempo faz que você veio a essa igreja, para essa igreja? E eu gostaria de saber, se depois de tanto tempo, já não seria a hora, já não seria o momento, de você começar a frutificar? De você sair da esterilidade? Já não está na hora de você dar frutos? Eu tenho notado com o passar do tempo, que as pessoas estão vindo à igreja, as pessoas estão se batizando, estão comprando bíblias, estão participando dos congressos, das conferências que a igreja dispõe, estão tendo acesso aos vídeos dos pregadores, estão passando aniversários, fazendo parte de um corpo cristão, entretanto, elas não estão dando frutos, não está havendo progresso, não está havendo mudança, na sua vida. Não está vendo. E a Bíblia fala que, que é impossível alguém que venha a fé, não dar fruto. A Bíblia diz que é necessário que aquele que venha a fé, dê fruto. Quando Filipenses, Paulo escrevendo diz, Aquele que começou boa obra em vós, é fiel para completá-la, não tem nada a ver com obra de cura, de prosperidade, de trabalhar na minha família, não tem nada a ver com isso, está falando de conversão. Aquele que iniciou uma obra, quando eu aceitei Jesus, começou quando eu recebo o Evangelho, a completará, aperfeiçoará, crescimento gradativo, paulatino. É isso. Frutificação regular. Ele vai concluir na glorificação. É isso. Eu quero fazer você novamente a pergunta, onde estão os frutos? Onde estão os frutos? Onde está o progresso? Vocês que vieram para essa igreja, que saíram de outras denominações pentecostais, tradicionais, carismáticas, neopentecostais, estão aqui já há algum tempo. Provavelmente alguns de vocês vieram de seitas, onde não se ensinava nada, liderado por um pastorado feminino, cheio de dons proféticos, nada de exegésia, hermenêutica, séries bíblicas, nada. E veio. E você veio com alguns costumes. Se vestia com sensualidade, passava horas no Facebook, no Whatsapp, não tinha vida de oração, não lia as escrituras, não respeitava o marido, a esposa, era sensual. Desde que você entrou nessa igreja, isso tem mudado? Desde que você vem a fé, se converte, desce as águas, ou que você tem acesso às doutrinas da graça, à teologia bíblica, a uma igreja bíblica, e você continua igual, da mesma maneira como se estivesse frequentando a seita, então você só trocou de linha teológica, você só trocou de cultura doutrinária, mas não houve transformação na sua vida. Então não há diferença nenhuma, a diferença é que você ia para o inferno numa igreja herége, agora você vai para o inferno numa igreja bíblica, porque não é o fato de estar, não é o fato de aprender, que tem algum valor, e sim o ser uma nova criatura, e sim a transformação, isso se chama frutos, frutos, Mateus 3,8, o quê que diz? João Batista está vindo, batizando no deserto da Judéia, e vem multidões descer as águas, os fariseus vêm ter com ele também, ele diz, raça de víboras, quem vos ensinou a escapar da ira vindoura? Produzi pois, frutos dignos de arrependimento, opa uma ordem, produzam, produzam frutos, a Bíblia ordena o tempo todo a igreja produzir frutos, o crente produzir frutos, o novo converso produzir frutos, que frutos são esses? Frutos que, produzir frutos dignos de arrependimento, produzam frutos que demonstrem que vocês se arrependeram, frutos que provem que vocês se converteram, frutos que testifiquem que vocês são de fato cristãos, cadê os frutos? Produzi, cadê? Eu não estou entendendo... Deus condena na Bíblia a esterilidade, Ele condena, Ele não admite que um cristão, seja uma figueira murcha, infrutífera, Ele ordena, Ele exige, você conhece a parábola aqui, Ele vai, passa pelo caminho e vê uma figueira, Ele pede fruto dela, e ela não dá, Ele diz, nunca mais nasça fruto de ti, depois os discípulos passam, aquela figueira está seca, Ele lança uma maldição sobre ela, a Bíblia diz que não era tempo ainda de dar fruto, só que a evidência que uma figueira dá fruto ou não, não é bem a estação, são as folhas, essa figueira estava cheia de folhas, ou seja, estava pronta para dar frutos, quando Jesus inquiriu ela, exigiu dela, ela não tinha, ela era estéreo, ou seja, ela tinha a religiosidade, a característica, mas o fruto ela não tinha. ali é uma lição para o povo de Israel, a nação de Israel, que tinha toda a pompa cerimonial, todo o sangue de Abraão, a genealogia davídica, mas na hora do fruto não tinha, a mesma coisa, não adianta você ter o Inário Batista, o Inário Presbiteriano, a Harpa Cristã, não adianta você congregar na Aliança do Calvário, não adianta você ter a doutrina correta, Jesus está aqui hoje dizendo, eu quero o fruto, fruto, eu quero o seu testemunho, seus pensamentos, seu vocabulário, sua conduta, ela mudou, ela passou por uma transformação, cadê o fruto? Não, só está aqui, está bom, não está bom, ah pastor eu era calvinista, virei armeniano, ah e daí? Ah pastor, eu lia Kenneth Rega, Morcerulo, Benny Hinn, eu lia esse mundo tenebroso, eu lia Rebeca Abraão, eu lia R.R. Soares, essa coisa, esse lixo neopentecostal, agora eu estou lendo os reformados, estou lendo John MacArthur, eu estou lendo, eu estou lendo John Bunyan, John Owen, os puritanos, não, eu estou querendo dizer do fruto. Aonde que isso está refletindo no seu casamento? Isso está refletindo na sua vida a dois? No modo que você se veste? No vocabulário que você usa? No seu comportamento na sala de aula, na faculdade? Nos seus pensamentos? Na maneira que você conduz o dinheiro? Não. Só tem folha. Mas não tem fruto. Cadê o fruto? Tanto tempo aqui, ouvindo sermões, sermões atrás de sermões, conferências de história da igreja, conferência dos puritanos, escatologia, série do evangelismo, série dos atributos de Deus, série do sermão da montanha, escola dominical, vigílias, jejuns... Cadê? Quantas almas já trouxe desde que você veio para Cristo? Quantas almas que são frutos, produtos do seu evangelismo? Pessoas que você está instando em oração, em jejum, visitando, pregando, tentando, chorando, e elas desceram as águas, se converteram em resposta ao seu evangelismo e oração. Cadê? Isso é fruto? Não, eu... não. Nunca... não. Cadê a santificação? Você entrou para a igreja e era vulgar, sensual, mentiroso, linguarudo, arrogante, egoísta, mesquinho, avarento, rancoroso. Agora não, é um homem que perdoa, que cresce em santidade, que tem os lábios puros, que guarda os olhos, que tem pudor nos pensamentos, que é amoroso, bondoso, generoso, que cresce cada dia a imagem de Cristo, que se parece com ele. Só tem a figueira. Em casa vê filme moral, fala palavrão, mente, dá mau testemunho, não tem vontade de orar, não lê as escrituras, é carnal. É isso. Não, mas eu estou na Aliança do Calvário. Eu creio na Deltrina Reformada. Eu leio bons livros. Eu escuto Paul Washer. E daí? E daí? Você sabe o que é a santidade? Santidade é um estado. Santificação é um processo. Eu sou santo e estou me santificando. Meu estado é de santidade. O processo é de santificação. Ou seja, cada mês você tem que elevar a sua santificação. Você está mais santo esse ano que o ano passado? O que é santidade? Separado de e para. Sou separado do mundo e para Deus. Se separar só do mundo, legalismo. Só separei do mundo. Não tenho televisão em casa, não uso calça, não corto cabelo, não faz nada. Separou do mundo. Mas não separou para Deus. Amor a Deus, oração, jejum, boas obras, piedade, perdão, amor por Deus. Aí sim é santidade. É dê e para. Não pastor, eu nem dê e nem para. Isso é fruto. Isso é fruto. Isso é fruto. Tem gente que você conversa. Cinco minutos, nada de Deus. Dez minutos, nada de Deus. Meia hora, nada de Deus. Fala de tudo. Fala do carro, do Schumacher. Fala da Fórmula 1. Fala do Victor Belfort, do Ultimate Fight. Fala do Bang Bang. Fala da Big Brother. E nada. Quarenta minutos falou de Deus, eu dou no pé. Sai fora. Não fala nada. Ele não fala nada. Por que que ele não fala nada? Porque a semana inteira ele não pegou na Bíblia. Então não tem como ele falar. Semana inteira ele não orou. Ele não assistiu nada que o edificou. Ele não tem nada. Ele é uma nuvem sem água. Só tem aparência. Mas se você espremer, não tem uma gota. Cadê o fruto? Ah, mas o que que tem a ver? Não é porque eu não falei que eu não tenho Deus. Não meu filho. É assim. A boca fala, o coração está cheio. Se o coração está cheio de Deus, é Deus que vai sair dessa boca. Cadê o fruto? Cadê o fruto? Fruto também são boas obras. As boas obras. Cadê o fruto? Patrocina o reino de Deus. Ajuda financeiramente. Ajuda fisicamente. É fruto. Ele limpa a igreja. Ele dá carona para o irmão. Ele busca irmão. Ele vai em vigília. Ele vai evangelizar. Ele abre a casa dele. Ele empresta. Ele doa. Ele dá. Ele é generoso. Fruto. Fruto espiritual. Ele está na vigília. Ele está na reunião de manhã. Ele está na reunião da noite. Ele ora. Ele ora de madrugada. Ele lê as escrituras. Ele lê livros. Ele estuda as escrituras. Ele estuda livros. Fruto? Fruto? Cadê? Não, não. Meu negócio é só domingo. O senhor não está entendendo. É só domingo. A Bíblia ordena que você dê fruto. Cadê os frutos? Cadê? Cadê?